Esse caneco é amassado! Saudação Vucana! Olá, catomuníacos! E aí, Castura! Foi a boa! Abre aí! Dá um pouco de disco! Ah, acho que ela me dá dinheiro, dinheiro, acho que eu ganho dinheiro! Quero te dar dinheiro ou não? Pegue tudo! Pegue mais dinheiro! Pegue mais dinheiro que tá na mão dele! Eu compro tudo em Bitcoin, mano! Comro tudo em Bitcoin e vendo na Alfa, tá na baixa mesmo! Olho pequeno, esqueci de levar a salada ali! Não bota, mas eu não botei! Mas ele não botei! Tô filmando aqui, né? É, conformou ele... Tchê 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 tchê! Ah, tá o amortiçom do nosso pré! Tá bom! Tá começando a ficar mais barato o nosso empréstimo! Vamos lá! Galera, olha aqui O Bitcoin deu uma Deu uma corrigida aqui, né? Ainda está falando aqui No gráfico de baixo Que é compra Tá todo mundo agoniado Com esse negócio de Deixa eu colocar Agora que tem que trabalhar no outro também Tá todo mundo agoniado Com esse negócio De crash Eu vou precisar sacar um dinheiro Esse mês, que o meu mês não foi Não fiz muitas horas, porque Por causa da PAN tá andando menos horas Pra mim aqui Vou ter que sacar um pouco de criptomoeda Não gostaria de sacar Mas vou ter que sacar E aqui você vê que foi empurrada Até aqui, nessa segunda Praticamente aqui 41 mil dólares Foi empurrada até 41 mil dólares Deixa eu colocar uma outra coisa aqui Essa Então, essa correção do Bitcoin aqui Galera Se ela não passar pra cá Ela é sadia Pros 30 mil, tá? Se ela não passar pros 30 mil Considera ela sadia Ela tinha que bater no máximo aqui E foi o que ela fez Né? E se a gente for colocar aqui No gráfico de 5 anos Se aparece direito o gráfico Tá aparecendo também Por causa das outras janelas Eu vou tirar ela Ainda tá em gráfico de subida Que é o normal Né? Então, pra mim O Bitcoin Tá de boa ainda Tá? E Se eu pudesse Eu fazer era comprar hoje Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje Compraria hoje Tá? Mas, se você for ver aqui No Comarticap Como é que tá? O negócio O negócio tá meio sangrado Por quê? Quem gera? O pessoal fala Ah, porque a Ethereum vai flipar o Bitcoin Não sei o quê Tá aqui, olha A Ethereum também tá caindo A Binance pode chegar A Perder Ethereum Tá caindo Se o Bitcoin cai, galera Todas as outras Criptomoedas caem Só não as As moedas que são Baseadas no dólar Eu tô pensando Uma estratégia aqui Sobre isso Sobre esse tipo de queda De deixar pelo menos 15% do meu dinheiro Dolarizado Dentro das criptomoedas Por quê? Por quê? Porque com 15% Dolarizado Né? 15% dolarizado Quando cair as moedas Assim Como tá caindo Inclusive Hoje Tá subindo aqui Meu dinheirinho Mesmo caindo Tá subindo aqui Viu? Tá verde Eu saco dinheiro Quase todo mês Aqui, galera Eu ando sacando aqui E tem um bocado Aqui em NFT também Tá? Deixa eu ver aqui Tá quase tudo vermelho Aqui, tá vendo? Mas mesmo assim Agora deu uma caidinha Deixa eu ver aqui Rapidola Então praticamente Todo o mercado Tá em queda Tá tudo vermelho Quase Algumas verdes Poligomatic Verde Né? O pessoal tá evitando Transacionar na Itélia Que é caro, né? Final do ano Essas coisinhas assim Deve ser isso Ó Tá tudo vermelho Então Deixa eu dar uma pausa aqui Ou não Vou direto aqui Investing E agora a gente vai Investing A gente vai olhar O mercado mundial Galera Investing.com E eu vou botar aqui Galera Muito obrigado Por esse último vídeo De análise do Bitcoin Muito obrigado Tá? Deixa eu colocar aqui A minha monetização Esse cabelo Tá meio palha 452 inscritos Top Se você se inscrever Você já tá Concorrendo aí Minhas escolas chips A promoção é Inscrição Captura da tela Com o sininho ativado Passar pro amigo Quem tiver mais Isso daí Mais captura de tela Tá na frente É isso daí Vou colocar aqui A música noeda Do nosso amigo Aqui E o clube E o toba Desculpa aí A porcaria do Youtube não me ajuda Cara Eu fico puto E vou colocar mais pra baixo Esse vídeo Nem vendo Fala a verdade Vamos lá Valeu O bug que dá no Youtube Como é que pode Um negócio desse Bora aceitar Essa porcaria aqui Depois a gente vê isso É só tu apertar No botão certo Peraí 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 De que é que eu entro Eu não vou entrar Eu quero saber Os marchês De ações De índice Bora no índice Aqui Vermelho Tá vendo aí Vermelho Aqui tá verde Aqui tá verde O Eurostox Vermelho Eu quero saber As ações Apertar só No geral Aqui Agora você aparece Olha Teve umas ações Subiram aí Na França Tá só aqui Na França França Você quer Agora colocar A Europa inteira Aqui Olha Tá equilibrada As ações Vamos ver Aqui Google Google Ações Google Ações Eu acho Será que é esse Google Ações Hoje Bora ver se é isso O alfabeto Que é do Google Tá caindo Tem que me lembrar Como é que eu faço Para colocar aqui Nações Do Google Direto Peraí Me dá um segundo Me dá um segundo Deixa eu pausar 47 Colocar aqui Um ano Tem que analisar o mercado Ele deu uma vela Para baixo Aqui ainda Ainda está descendo Está aumentando a vela Eles vão querer empurrar Mesmo Para testar aqui Olha Aqui Esse sacaninha E aí seria a hora De quem quiser comprar Comprasse Os eles não estão Com poder ainda Para empurrar até lá Para empurrar até 40 Eles têm poder Vou dar uma pausa E procurar o Google Aqui Achei aqui Os machês Galera No Google Google Finanças Tá Esquecido O machê Da Europa Está subindo Os Estados Unidos Está descendo Está aqui Descendo Em cima Moedas Uma grande parte Descendo Isso daí Já é começo Do reflexo Da alta fabricação De moedas Criptomoedas As moedas Cais Criptomoedas Vão cair no embalo Até estabilizar Isso aconteceu Todos os anos Comparação De mercados Ali Babá PPP Aqui Você se informa De todo o mercado De ações mundiais Aqui é o lugar Tá Vou colocar aqui Um mês Está em queda Dá para ver Seis meses Talvez não Seis meses Talvez não Mas em um mês Está em queda Tá Das criptomoedas Vou colocar aqui Das moedas Em um mês Está querendo começar A cair Mas ainda está em tendência De alta Seis meses Tendência de alta Uma parte E queda Outra Um mês Cinco dias Aqui Cinco dias Está em queda Tá vendo E um dia Não está em queda Mas aqui Mostra que está em queda A maioria dos mercados Das moedas Das fias Tá Mercados É muito tempo Que eu não uso isso Estou descobrindo Faz tempo Estados Unidos Bora para os Estados Unidos Que é de lá Que sai toda merda Está caindo direto Só a VIX Subiu 2% 200 Nasdaq 295% Caraca, mano Isso daí dá um impacto Composite Nasdaq Dá um impacto Na economia mundial Aqui, cara Nasdaq É, pai É o mercado geral Que está caindo Não é só as criptomoedas Está vendo? Não é só as criptomoedas Esse é o reflexo Da alta Implamação De Fabricação De Dinheiro Fiat Aí Por causa da Pan Está foda, mano É agora Que a gente vai sentir Bom Prospecto Aqui Eu botei esse homem Para trabalhar Acho que ele já está trabalhando Deixa eu ver aqui Já está trabalhando Ou não? Nem sei Vou colocar aqui Para ele trabalhar Acho que já tinha A posta Para trabalhar Não, foi no outro Prospecto Bora, pai Consegui Está trabalhando Bora fazer esse daqui Trabalhar também É o seguinte, galera Não sei jogar muito Prospecto Estou começando Acho que dá Para trabalhar Bota para trabalhar Esse daqui Não vai conseguir Não viu, não E aí Todo game Play to earn É renda extra, galera Se você investiu pouco Ainda é melhor Se você não investiu nada Se você está tirando Ainda é melhor ainda Não vai dar para ele trabalhar Deixa eu ver Esse daqui Acho que eu não botei aqui Explore Não pode Quem não tem equipamento Tá bom Deixa ele aí Depois eu vejo Deixa ele Vamos ver o velhote Deve ter gente trabalhando Também Não sei se eu me botei Já para trabalhar O velhote Aqui eu não posso Bora botar esse povo Para andar Andar Porque quem não anda Não faz nada De novo Deixa eu botar aqui Quero um negócio Com carvão Com tudo Esse daqui está bom Espera aí Como é que eu faço É aqui Andar Confirmar E já está Faz o barulho Da folha Folha Esse daqui Também não está Fazendo nada Tem carvão Aqui Carvão dá para fazer Objetos Está aqui Ninguém sabe O que tem É do prospecto Aqui Tem que ser uma coisa Sem nada Aqui Espera aí Tem que ser sem prospecto Isso que eu devo ter esquecido Ontem Não dá mais Não dá mais Esse daqui está bom Sem prospecto Confirmar Ok Ele vai Deixa eu ver Onde ele está Mesmo Esse rapaz Ele está indo Aqui também Está ok Vamos sair daqui Já foi feito aqui Nosso Bomb Cripto Aqui Está trabalhando Fazer um mês Eu não estou rico ainda Né Beconha Beconha Cadê Bomb Cripto Deu uma quedinha Todo mercado está caindo Todo mercado está caindo Ah o rapaz me mandou olhar Um gráfico aqui Ontem Pediu né Cadê ele Mas está em alta Mas deram uma derramada Aqui Deram uma derramada Não se sabe Se vai fazer reversão Porque aqui tem um ombro Tem uma cabeça Se fizer o ombro invertido Vai cair Né Ah deixa eu ir aqui No Aqui no No rapaz Eu achei interessante Olhei Não destacar essa moeda Pode ser que valha a pena Para longo termo Aqui Comentários Aqui Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Cortexo não Está vendo Cortex E pediu para me analisar Está aí A Cortex Deu seis minutos Já Coloca no alvo Ela não sei se ela foi listada Há pouco tempo Aqui na Binance Coloca a Gold Aqui com o projeto Está vendo A Binance O Kex O Ruby Global 70% De like O gráfico Geral dela Ela começou Super bem Né E foi derramando Talvez não entregaram Na hora certa Que tinha que entregar Foi derramando Foi derramando Foi derramando Derramando Caiu Só que Aqui a gente vê Que deu uma pompada Aqui Olha Isso é característica De pump dump Galera Tá Daqui É característica De baleia Se movimentando Nessa moeda A gente vê aqui Ela tem uma blockchain Ela tem Né Para colocar o ecosystem Aqui Rapidol Não é conselho De investimento Dizendo Que é uma moeda Que eu acho Que já estão fazendo Até pompidão Aqui dela O que me interessou Nessa moeda Vou falar para vocês Olha A comunidade É isso aqui Né Se todo mundo Está envolvido Aí O médium É forte O reddit É forte Ela é essa Né E As Tec Os Tecnical Academic Partners Olha quem está No meio Isso daqui Eu não sei O que é Tá Então Isso me interessou Muito Isso daqui Tá Se a Amazon Está dentro Ela deve ter Alguma coisa Com relação Ao projeto Então Cortex Eu não aconselho Mas eu vou olhar Mais Vai estar no meu radar Aqui Para me olhar Cortex Então achei interessante Isso E da análise gráfica Aqui Olha Eu posso dizer Só de eu olhar O gráfico Aqui Aqui São movimentos De baleia Tá Aqui Não se sabe Se vão se movimentar Mais O preço está barato Né Mas o preço Base dela É 0,08 Então está 0,04 Aumentou bastante Isso daqui Foi um pump Agora foi o dump Então se sabe Você vai ter pump De novo Ok Então Para o senhor De O nome dele Rashid Andrade Deixa eu entrar aqui Para o senhor De Rashid Andrade Está feito Aí Escrito Está feito Ativar o sininho Enquanto ele vier Se fizer um vídeo Eu estou vendo Está feita A análise gráfica Aí Eu não posso analisar Mais do que isso Eu posso falar O que é o projeto Deixa eu ver aqui Posso ler o projeto Recursista Olha Desenvolvimento Vai dar para fazer Defaz Está aberto O custo Está bocão Né Jogos Explorer Eu nem sei se foi lançado Alguma coisa ainda Tem mineração já Não sei se é Proof of work Proof of stake Todo caso O site não Está rápido Mas bom Eu vou estudar mais Isso daqui Sozinho Senão eu vou perder O tempo do vídeo Aqui Tá O que Cortex Valeu Rashid É nome de árabe Não Amdoulilah My friend Então o mercado Vamos botando aqui Pro mercado Europeu Está falando mais aqui Da Alemanha A Alemanha está verdinha Gráfico Fundos Google Então Europa Está verdinha Europa A Ásia está vermelha Por que só a Europa está verde Né A Ásia está vermelha Moedas A maioria vermelha A maioria vermelha A Europa ainda está segurando Porque o euro É um pouquinho Mais estável Do que o dólar Entenderam aí a situação Estados Unidos Para euro Porque muito mais dólar Foi fabricado Que o euro Não quer dizer que o euro Não foi fabricado A mais também Tá Então agora Que a gente vai começar A sentir o cheiro Da inflação Do dólar Entrar Agora que vai Impactar no preço De todas as moedas Agora que a gente vai começar A sentir no bolso Na hora de fazer as compras Tá E é a partir desse momento Que a gente vai ver Se as criptomoedas Vão ser sólidas Do que elas prometem ser Que é a deflação A maioria das boas Não é inflação Ok Então voltamos aqui Para o gráfico Do bitcoin A vela Vermelha Está se condensando E eu acho Que ela vai empurrar Até aqui no mínimo Se ela passar Daqui para baixo Dos 30 para baixo E fica preocupante Tá Preocupante Para quem não acredita No projeto E vai cair Que ele cair fora Eu acredito Eu vou comprar É mais Se tiver dinheiro Porque eu estou com Aí praticamente Quase 60% A menos Do bitcoin Se eu tiver dinheiro Mano Eu vendo as altcoins Boto nessa parada Ainda mais agora Que eu vou começar A trabalhar na Suíça Eu vou começar A fazer mais dinheiro Vai dar para investir Médio Eu acho que está bom Então aqui Eu tenho que mostrar O Crypto Minds Aqui Então investiga Eu tenho que me lembrar Como é que Deixa eu olhar Todas as criptomunetas Aqui Está vendo As principais aqui Estão tudo caindo Solana caiu 9% Caraca O Cadot 10% Vocês prestaram Cardano Menos 8 Vocês prestaram Atenção Que Esses projetos Mais falados Os melhores Sempre eles caem mais Os que sobem mais Os que caem mais Crow caiu 14% A Solana Deu uma subidinha Aqui A Solana Já chegou Quase 300 dólares Bom Vou sair daqui E bora lá Para o nosso joguinho Ver se eu posso jogar Hoje Agora acho que ainda Não posso Mas eu vou tentar Fechar esse gráfico Aqui Aqui com o Marti Cap Galera Andei comprando Uns NFT Não sei se vocês conhecem Vou colocar aqui Prospecto já foi Já fiz uma menção De agora No prospecto Cadê Os NFT Aqui Os NFT de luxo Já está analisado Já comprei Esse terreno Não Não é esse daqui Minar aqui Minar já já Deixar aberto Depois Mir 4 Está jogando Mais de 100 Ok Não ressaquei Como é que está Solana Soleto Yo Bora para abrir Lá Conecto Colocar em céu Aqui Deixar abrindo Vamos lá Nosso CryptoMine Cara Eu ainda não sei Jogar o O God Eu estou com Algumas Frotinhas Aí Só que eu fiz Merda Eu dividi Em duas Carteiras Eu estou com Três God Em cada Carteira Era para Não ter Tudo Só O CryptoMine Deu aquela Derretida Que eu pensei Que não ia Dar Derreteu Aí Para caramba Colocar Aqui Um mês O pessoal Está saindo Do jogo Talvez Estão entrando Em outros Jogos O CryptoMine Eu acho Que é melhor Sacar É Mesmo Tu paga 50% Melhor 50% De algo Que 0% De nada Bora lá Vou estar Testando Esses dias Aí Pensei Que eu Estava Quero Ficar Rico Nem 31 Play The Game Vamos ver Que se Passar Muito Tempo Dar Bug Vai Ter Que Restartar Essa Carteira Que eu Estou Aqui É A Primeira É Ok Bora Aceitar Aqui De novo Já não aguento Aceitar Esses Negócios Ok Pois é Galera Tal momento No mercado Que está Tudo Vendo O que Vai Realmente Ser Depois Dessa Confirmação Olha o que Aconteceu O pessoal Confirmou Que a inflação Vai vir E o pessoal Confirmou Nos Estados Unidos Que os Impostos Vão Ficar Mais Alto Para quem Faz Dinheiro E aí Pai O que O cara Vai Fazer Vai Tirar Vai Tirar Das Ações Vai Tirar Das Criptomoedas Vai Sacar Mano Antes Que Entra A nova Política Mais Imposto Aí O que Acontece Derrete Tudo Pai Aí O cara Os Baleias Do Bitcoin Ajuda Jogando Para Baixo Porque Eles Querem Comprar Mais Baixo Que Não São Beste Aí Derrete É um Sistema É uma Maneira De Fazer Então A gente Tem que Estar Fora Aqui Que O Há Vai Começar Subir Sempre É Só Final Do Mês Agora Que Já Já Verão Um Casamento Com Os Futuros Aí Pessoal Sempre Apostando mas o maior vai reverter isso naquela do Bitcoin fazendo ele cair pra comprar mais barato tô com 3,765 eternal quanto é que dá isso aqui e eu acho que ainda não dá pra jogar se não der pra jogar eu vou jogar outra coisa Fletch Expedition Fletch Can't não dá pra jogar ainda, é só de tarde agora e tanto eu começar tarde só dá pra jogar de tarde é Flórida eu tô com 3,765 não, 3,775 eternal 3 mil, ainda é aqui não dá quase nada eu podia era sacar logo, né pra informar em BNB porque não se sabe quando é que vai cair deixa eu olhar aqui o gráfico do eternal de novo ixi, tá aí caindo é, pai 7 dias não, aí tem que tirar todo dia, pai não tem jeito bora tirar logo aqui é um pedinho quero sacar quanto é que eu perco 52 52% eu não tô nem vendo quanto é que ia dar 3,75 é, doida tá caindo muito confirmado 3,75 é, vai dar aqui uns 80 contas só 7,75 são 14 8,8,16 9,9 é, vai dar uns 85 aí já clamou ou não que contact flat nada, cara quero saber se já tá clamado ou não ou de flat tá de sacanagem com esse negócio de contact flat um clama ou outro, viu ah, papai que sacanagem claro, pai quer clamar, olha aí bora clamar, pai confirmar request palhares só o mínimo entro ou o mínimo request alguma coisa não, pai eu quero nem que eu pague rapaz eu não sei não se não der pra sacar cai que vai cair bora ver se isso aí falha aqui tá indo na blockchain foi 3 lapadas pra ir, pai 3 lapadas pra ir tá vendo ladrão estão querendo proteger o capital do jogo a gente coloca aqui no 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 mais aqui pra ver quanto é que tá o god eu tenho que começar a jogar o god então tem que ter moeda god god 1,5 caiu 44% tapou mas aqui parece que algumas pessoas estão começando a jogar é, pai tá feio o god vou comprar assim mesmo tô nem vendo ver quanto é que eu tenho 1,8497 1,8497 ô caramba 70 dólares vai tudo de gosto vou mirar aqui 70 dólares e BNB 0,5497 não, cara BNB, pai BNB Binance não, tá errado BTC tá errado tá aqui e o SD vai dar 0,1285 0,1285 vou trocar aqui na cake, né nome do swap PSW metodo swap ah tem uma lapadinha pra cima tem um airdrop dela depois eu entro no airdrop até deixar aberto né pronto o que é que é um pedinho jogar essas porcaria até subir os tokens deles já saiu deixar aí depois quando deixar de usar depois eu reconecto actions ok Eternal não conheço Eternal portanto todo dia eu venho aqui no Eternal max tá dando 60 dólares já só tá vendo todo ladrão meu amigo 0,2% 30 dólares pra cada um né é bora lá melhor um pouco do que nada e aí e aí e aí Boa, né? 30 dólares Aqui Tá só caindo esse pertinho Converter E hoje eu saco de novo Colocar aqui BNB Vou mandar lá pro CryptoBod Colocar aqui 30 dólares BNB 0,55 Tá, tá, ok Vamos lá Conta 2 Receber Conta 1 Agora ouvir Agora ouvir, pai Vai barulhar daí Enviar Conta 1 Para a conta 2, né? Aqui Se não for de risco É 0,55 Não é 70, não Esse aqui É isso daí 551 Próximo Confirmar Atividade Pendente Copiar Primeira conta Enviar CTRL V Conta 2 0,055 0,055 1 Próximo Enviar Aqui Aqui Já foi Deixa eu ver aqui se eu já recebi Aqui já foi Aqui eu vou receber agora Vou ficar fazendo pequenos aportes Aqui Para o Crypto God Para poder jogar nele Eu acho que vou ter que comprar um pouquinho mais de Um pouquinho mais de frota Não, não vai dar para me jogar Vou tirar do Crypto Mind Ainda não foi? Caramba Ainda não foi Deixa eu receber aqui a conta 2 Não foi E nem está para enviar Não Bora enviar aqui 0,55 De novo Está dando um bugzinho 0,055 3,2 Posso Enviar Atividade Agora Vamos lá Deixa eu ver aqui Essa segunda aqui Já foi 5,5 Ok Agora a gente vai vir aqui na Cake Aqui Sempre venha No site da Comarticap Para saber o que você está fazendo Você não vai fazer bosta O outro site Tem que sair daqui Antes da 1 Está conectado Ok Primeiro é esse Ok Bora desconectar Cake 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 Desconectar Ok Cake Conectar com a segunda Vamos lá Vamos lá Fazer o trade Vamos colocar aqui Eternal Não Não Code Só caindo Copiar 0,05 De God Copiar o endereço Não 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 dá Dnb Cake Fator V God Tem dois lá 0 0,05 Será que vai? 0,49 4,5 Depois eu faço mais uma porta Só Vamos lá É trabalhoso Vixe Está me roubando muito aqui Ladrão Pendente Mais tarde eu jogo E faço outro raporte Compro de novo God Vou dar um tiro aqui Para a gente ver o que a gente faz Pendente Pendente Dá uma pausa aqui Enquanto está pendente Apagar aqui o que eu não estou usando Esse bichão Esse bichão aqui God Já estou usando Né? Vamos ver se ainda está pendente Caraca, mano Já foi Agora foi Falhou, olha Eita Sacanagem Grande Vamos lá De novo Não é fácil Não, pai Acho que é isso aqui 0,1 Bora colocar 1 Bora colocar 1 Eu acho que não Foi isso Vamos de novo E a tela de gravação Também não ajuda Vamos lá Aprovar A tela de gravação Também vai ficar lenta Um pouco Atividade Enquanto está pendente Vou mostrar aqui Ih, rapaz Saiu Nas coleções Aqui na Acho que Conta que tem 17 sol Tá bom Demora muito Vai ter 100 Já só vai estar 500 dólares No mínimo Daqui a alguns Meses Talvez Daqui a uma carteira Que eu não vou estar mexendo Fora que eu tenho Mais nada do estátulo Ainda não lançou Nem um minigame E eu tenho que fazer Alguma coisa disso Quando lançar Quero ver o preço Do SAM Tá bom Já aumentou O preço do SAM Aqui Tá bom 1,1 0,1 Tá top O SAM Tem que estar 4 Aí sim Pai Aumentou Só que tem 3 aqui No final Cadê a pechinha Ainda não está Considerado E foi vendido Aqui Eu estou Fundo com isso Inclusive Isso daqui Já era Para estar listado Eu espero Que eles não Vão embora Com esse Deu mais De uma Sol Aqui Acho que Também Entendi 18 sol Aqui Daqui É o Metaverse Acho Que já Foi Foi Já Carteira Os Ativos 18 God Agora A gente Sai aqui Do Pancake Para entrar Com outra Carteira Vamos lá Fecha Aqui Conectar Com a Terceira Agora Eu Deveria Ter usado Só uma Carteira Para o God Mas Como eu não Sabia Direito Nem Li White Paper Como essa É a dinâmica Do jogo Eu fiz Essa cagada Duas Carteiras Vou ter Que fazer Aporte Assim 1% Vai Vai Que vai Já Está até Configurada A bichona Eu Pensando Que ia Botar Um Dinheiro Na Ada Agora Não Vai Dar Só Mais Tarde Confirmando Já Foi Output Input Ah Se lascar Output Não é Pega Esse Pega Povo É Demais Só Para Golpe Alô 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 Ah Enchei o saco Uma cara Bora lá Como é que vai Agora Pendente Vamos Voltar Aqui Esses Dois Aqui Eu Pensei Que Estava Me dando Bem Nem Conto No No Twitter Não tem Mais Esse Daqui Não tem Né Deixa Eu Ver Aqui Solamind Somado Que Não Ser Solamento Né Mas O meu Macaquinho Tá Me dando De Bem Já Me pagou Uma Moedinha Que Eu Tirei O Dinheiro Que Eu Comprei Dois Dragão Lá Que Eu Acho Que Eu Fale Foi Do Dinheiro Do Macaco I Rapaz Solamento Também Sumiram Com o Dinheiro Pai É Pra Matar Negócio De Se É O Tem Não Pera Solan Solamind Vamos lá C Twitter TW Quad Enough Será Que Não Deu E-check Lá Ah Foi Tá Aí Dá Até Pra A gente Começar A brincar De God Aqui Bora Lá No God Bora Abrir Eu Tô Em Qual Quarteira Botar No Cantinho Play Now Vou Sair Comprando Aqui O que Deu Pra Me Comprar Naves Passando Naves Não Sei Que God É Eu Tô Conectado Um Zero God Tá Doido É Tu Tá Doido É Rapaz Como é Que pode Não Deixa eu Sair Do God Essa Essa É 38 Né Música 38 Enviar Ativos 20 God Essa Daqui É 35 38 Tem Essa Daqui Essa Daqui Tem Quantos God Botar A carteira Aqui Do lado Ah Ainda Tá Aqui Tá Vendo 85 Foi Mitado 86% Mitado Tá Vendo Tá Dando E-bug No God Tá Ok Tá Aqui Eu Tenho Dinheiro Quanto É Que é Um Cent 17 God Na Tá Doido É Cadê É Que Tá Ladrão Mano Eu Tenho Com 18 Ah Vou Comprar Um Cent Novo Aí Bora Vendo O que Vai Dar O que Que É Um Pedro Taxa Taxa Transação 13 Dólar 13 Centavos De Dólar O ladrão Eu Eu Já Tinha Pago Isso Cadê Pendente Pois é Esse Projeto Aqui Dizendo Eles É Isso Aqui Tirar A música Senão De repente O YouTube Vai encher No saco Na rede Da Solano Só cumpri Um Quase Uma Só Aí Os Partenariar São Eles Ainda Tem Alguns A Mais Espero Que Não Seja Scan Né Cara Praticamente Algum Dos Primeiros Metaverses Da Solano Tem Um Quarto Dentro Disso Solanis Espero E Aí Partenariar Esses Caras Aqui Esse Daqui Eu Tenho Dois Esse Eu Tenho Dois Cadê Tem Mais Algum Esse Eu Tenho Um Esse Eu Não Tenho O 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 não é a própria, não é, buy ainda tem que aprovar, não não vou aprovar de novo não vou dar restart aqui pra ver se é isso eu já tinha pago isso outra vez vou ter que pagar todos os 5 segundos vou ficar demorando aí pelo que eu tô vendo não vou comprar agora não vou deixar pra outra hora eu não vou me estressar com isso daqui não depois eu vejo isso eu vou mandar mais dinheiro, vou sacar o janote sai daqui minha conta normal foi aprovado, tá bom outra hora a gente vê isso pois é, esse projeto é isso eu vou fechar tudo aqui que eu não vou usar agora esse daqui também é um jogo playtune de metaverse mano tá acabando eu vou fechar aqui no gráfico do BTC BTC, BTC, BTC BTC, BTC, BTC olha aqui no gráfico do BTC dá pra ver que parece que ele bateu e voltou se as velas se considerarem verde depois depois de uma vela verde sempre vem uma vermelha quase sempre vem uma vermelha se começar a ficar trocando vela verde por vermelha e ficar mais vela verde aí vai ser o gráfico de subida esperando que seja isso que os baleia não derrame mais aí ele vai dar a terceira lapada a quarta lapada que já deu três aqui não, vou considerar como uma lapada uma, duas, três BTC é uma duas, três quarta lapada aí dá uma quedinha uma, duas vai ter que dar a terceira e a quarta BTC é uma duas, três, quatro lapada uma quedinha entenderam aí? BTC é isso então aqui tá dizendo que a ideia é que compra galera nossa, ideia é que compra, ideia é que compra eu não vou fazer uma capa muito bonita não desse vídeo vou só colocar, olha analisar esse Bitcoin da outra moeda lá começando a jogar criptogodis e criptominds colocar criptominds não vou ficar me matando porque eu tenho muita coisa que fazer hoje então é isso aquele abraço não se esqueça de se inscrever ativar o sininho capturar a tela passar a palma e fazer a mesma coisa segurar segurar que vocês vão ser meus playtwin vamos ganhar junto inverno cripto ou não inverno cripto o que vai acontecer é que vai ter um derretimento do dólar e alguma coisa vai ter que segurar ou ouro ou petróleo alguma coisa alguma ativa a gente vai ter que olhar eu mesmo eu se eu ver que as criptominds vão afundar alguma coisa que segura a gente vai ter que olhar e a gente conversando batendo papo vendo muitas das vezes a gente acha junto melhor do que só uma pessoa então eu deixo aberto aí o canal pra você falar o que você acha que vai ser o ativo que vai segurar essa inflação do dólar e é isso mais um vídeo top aquele abraço seja bem-vindo ao meu canal tamo junto fui galera tchau 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 Obrigado.